Cumprimentamos amavelmente a todos aqueles que estão assistindo a esta programação patrocinada pelo Cajubi, Clube Adventista dos Jubilados de Lagoa Bonita. É um clube que agrega obreiros, pastores e também amigos aqui da Redondeza que se jubilaram e fazem parte deste grupo, que se reúne ali na sua sede, num espaço ali do Seviza, no Centro de Vida Saudável aqui de Engenheiro Coelho. É com satisfação que hoje vamos ouvir a mensagem transmitida pelo pastor Humberto Moura, meu amigo de longa data. Trabalhamos junto quando ele era estudante do terceiro e quarto ano de teologia. Eu fui o preceptor do NASP São Paulo e ele foi meu associado. Foi um tempo muito bom e inesquecível. O pastor Moura é doutor em teologia, se especializou em pequeno grupo, escreveu a sua tese e ele foi um dos pioneiros com bastante sucesso, implantando e desenvolvendo grandemente a igreja de Itapcirica da Serra e batizando de uma maneira bastante acentuada através dos pequenos grupos em Aracaju, onde ele foi pastor e depois em outros lugares. Antes de estudar teologia, ele foi um ex-marinheiro formado como oficial em engenharia da marinha, ali no Rio de Janeiro. Ele, em 92, concluiu a graduação e mestrado em teologia pelo seminário latino-americano Adventista de Teologia. Ele já atuou muitos anos como professor e também pastor, foi líder de vários distritos em vários estados do Brasil. E ele cuidou também do Ministério do Evangelismo, Escola Sabatina, Ministério Pessoal e depois foi líder pastoral, diretor espiritual aqui do Departamento de Desenvolvimento Espiritual do Unaspe Engenheiro Coelho. Ele é autor de vários livros, principalmente na área de pequenos grupos. Em 2016, ele passou a pastorear o distrito de Mojimirim e depois o distrito de Cidade Universitária, onde ele ficou quase quatro anos. Ele é casado com Eliane, que é gestora em saúde pública, e eles têm três filhos. O Joelson, que é pastor da Igreja Adventista em Tatuapé, na Associação Paulista Leste. A esposa é Grace, psicóloga. Josane é enfermeira, casada com o pastor Felipe, psicólogo, e ambos concluíram medicina. Estão concluindo medicina na Universidade Adventista do Puygari, na Argentina. A filha Jeana é jornalista e casada com Manolo Damasio, pastor da Igreja Adventista Brasileira de Dallas, Estados Unidos. Eles têm três netos, Vitor, Noá e Joana. Portanto, vejam que tem um currículo acentuado. E olha, é o que faltava no nosso clube, um marinheiro, não é, pastor? Nós precisamos de alguém que nos ajude a pilotar aquele clube, não é? O senhor será muito bem-vindo, vai ser recebido com uma banda de música. E o pastor Daniel Bahia, o nosso presidente, vai dirigir uma oração de abertura. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvamos o teu nome santo pelas bênçãos recebidas, pelo privilégio que temos de nos dirigirmos a ti, para agradecer, para louvar, para adorar. Estamos tendo esta semana especial dedicada ao estudo da tua palavra e a oração, que teu santo espírito possa conduzir todas as atividades, estando de maneira especial com o pastor Moura, que vai abrir a tua palavra neste momento, que possa alcançar os corações de todos aqueles que estão acessando as redes sociais neste momento e acompanhando esta semana. Querido Deus, nós oramos pela tua igreja, pela liderança da tua igreja, pelos pastores, pelos líderes, especialmente nesses momentos difíceis que estamos vivendo aqui no nosso mundo, mas que tu possas protegê-los, guardá-los nas tuas mãos, para que possam cumprir com a missão de levar paz, de levar o Evangelho e a salvação em Cristo Jesus a milhares de pessoas. Querido Deus, nós oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, por aqueles que estão nos hospitais, lutando contra essa doença, que possam ser usados por ti. Esteja com aqueles que estão enfermos, são alguns dos nossos irmãos, alguns companheiros de ministério, e que se for da tua santa vontade, e para a honra e glória de teu santo nome, que possa haver plena recuperação. Fica conosco e proteja-nos até o dia glorioso da tua vinda, quando por tua graça e misericórdia poderemos receber as boas-vindas no lar celestial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém. Agradeço a gentis palavras pastor Daniel Bahia, pastor Oder Melo, amigos e mestres. Como falou o pastor Oder, iniciamos na obra, tendo a sua orientação lá no Campus 1, no Campus São Paulo, o NASP, que antes, naqueles dias, chamava-se IAE, Instituto Adventista de Ensino. O tema que nos foi passado nesta, para esta semana, esta meia semana, com Deus na tempestade, é um tema bastante sugestivo para qualquer pregador, mas é muito mais sugestivo para um marinheiro, ou para um ex-marinheiro. Na vida de todo marinheiro, já passou ou se passaram algumas tempestades e talvez faça parte aqui da expectativa desta fala, dizermos alguma coisa a respeito. Como os colegas que vieram antes nesta meia semana, já abordaram, já fizeram a leitura, nós encontramos Jesus em duas tempestades bem caracterizadas, uma é falada lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, outra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 8 também, e no capítulo 14, nós encontramos uma outra tempestade, da qual também Jesus foi o protagonista. As duas tempestades, na primeira, Jesus está dentro do barco e ele está dormindo dentro do barco. É uma situação até diria difícil de acreditar, eu só aceito que esse texto é verdadeiro porque está na Bíblia, é da revelação, porque é muito difícil alguém dormir em um navio sob tempestade, muito menos em um barco, como era o caso de Jesus neste momento aqui na Galileia. Agora, eu gostaria apenas de fazer uma breve leitura para contextualizar, não é? Quando Jesus está aqui com com os discípulos, não é? Neste momento, os discípulos, eles, Jesus dispensa os discípulos, eles estão indo e Jesus vai ao encontro deles, apenas eu vou repetir isso aqui para contextualizar aqui em Mateus capítulo 14, não é? E diz, e despedidas as multidões, 14 verso 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e há muitos estádios da terra açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar e os discípulos ao verem andando sobre as águas ficaram aterrados e exclamaram fantasma e tomados de medo gritaram mas Jesus imediatamente lhes disse tem de bom ânimo sou eu não tem mais respondendo-lhe Pedro disse se és tu senhor manda-me ter contigo por sobre as águas e ele disse vem e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus como eu disse faz parte da expectativa não é? de um de um pastor de um pregador ao falar sobre esse tema com Deus na tempestade quem sabe falar de uma tempestade real em alto mar na vida de um marinheiro muitas tempestades podem acontecer e eu estive em algumas delas eu recordo especialmente uma logo no início da minha carreira eu estive sete anos na marinha logo no início da minha carreira eu estava em alto mar mais de uma semana de navegação quando fomos surpreendidos com uma tempestade e foi uma tempestade realmente muito brava muito intensa as tempestades o estado do mar ele vai de 1 a 12 significa que o mar 1 é um mar muito calmo chama-se mar de almirante e o mar 12 é um mar extremamente violento desse tipo de mar ninguém nunca saiu quando o mar chega ali de 8 ele vai de mar 1 estado 1 2 3 quando ele chega ali 8 já é tempestade e 9 já é intensa tempestade e 10 já é muita tempestade e daí vem ainda 11 12 12 que já seria o caos em pleno alto mar mas existe essa graduação então nós estávamos ali navegando o mar estava de 8 para 9 estava muito ruim e de repente o mar passou de 9 para 10 e quando o navio navega numa tempestade ele precisa tomar alguns cuidados o comandante precisa tomar alguns cuidados não se navega em qualquer direção quando está o mar em tempestade o navio normalmente também não pega as águas de proa nem de popa ele precisa pegar mais ou menos de través mais ou menos de lado e assim ele vai fazendo tipo um movimento em caracol e para aí então cingrando e superando as ondas que estão vindo a pancada de uma onda no costado de uma embarcação pode ser algo muito intenso e pode inclinar o navio o navio ele pode teoricamente o navio pode inclinar até 45 graus mas dependendo do seu centro de gravidade que pode ser mais alto ou pode ser mais baixo lembra daquele João Teimoso João Teimoso tem um centro de gravidade bem baixo nos pés então você pode incliná-lo que ele volta ao seu lugar para você entender o que é o centro de gravidade então o centro de gravidade do navio fica naturalmente mais alto em virtude de sua carga quanto mais carga mais alto fica o centro de gravidade de um navio então o navio ele pode suportar até uma inclinação de até 45 48 graus mas ele também pode naufragar com uma inclinação de 38 graus ou até menos dependendo como eu disse do seu centro de gravidade então eu estava ali na estação central de controle de máquinas seria o lugar mais digamos aconchegante o navio inclinava muito e eu me recordo de um momento que foi que foi um momento de muito medo de muito susto quando já que o navio inclina para um lado ele vai inclinar proporcionalmente ou mais para o outro lado então a gente percebe quando a próxima inclinação de um navio ela vai ser forte então quando nós estávamos ali inclinava inclinava e vinha e nós tínhamos ali o o instrumento que mede a inclinação do navio então o navio começou a inclinar 20 graus depois 25 graus depois 30 graus e depois 35 graus e chegou o momento em que o navio inclinou 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 e daqui a pouco voltou e quando ele voltou voltou como imagine o navio ele pode ter a altura de um edifício de 12 15 andares 16 andares agora imagine aquilo inclinando 35 graus então quando aquilo veio de lá para cá foi muito forte nós ficamos ali um amigo meu chamado Jorge Hart nós ficamos ali olhando apavorados e aí foi o navio foi a 25 foi a 30 foi a 35 36 37 38 8 graus foi muito assustador e nós achávamos que o navio ia tombar ia adernar mas graças a Deus o navio voltou novamente ao para o outro lado não foi imediatamente que a tempestade acalmou mas foi acalmando e finalmente nós pudemos passar ali adiante daquela tempestade entre outras que nós passamos eu saí de minha casa com 13 anos de idade e a minha e a minha ideia a minha a minha vocação a minha paixão o meu norte era ser um marinheiro eu saí de casa com 13 anos de idade entendendo que eu seria um marinheiro e eu tomei todas as providências para que isto acontecesse eu frequentei uma escola técnica que era uma escola digamos preparatória para ingressar na marinha ali pelos meus 17 18 anos de idade eu ingressei na marinha eu me recordo quando eu completei os meus 14 anos eu estava nesta escola uma escola que naturalmente não era adventista até então não tinha ouvido falar ainda esse nome adventista do sétimo dia mas eu me recordo quando eu tinha ali 14 anos de idade na noite em que eu completei 14 anos de idade eu desci do dormitório fui para um saguão para o lado do colégio um sentimento diferente estranho no meu coração e eu fui para lá e comecei a olhar ali as estrelas e pela primeira vez eu senti alguma coisa chamada saudade saudade de casa e naquele momento eu me senti pela primeira vez como um ser antropológico uma pessoa alguém no mundo e eu entendi naquele momento que eu deveria cuidar da minha própria vida não ia ter mais papai não ia ter mais mamãe o aconchego do lado os irmãos eu teria que cuidar da minha própria vida então eu decidi que não ia me viciar em nada eu decidi que ia me aplicar os estudos e iria buscar aquilo que eu queria para a minha vida que era ingressar numa escola da marinha e ser um oficial de marinha e assim nos meus 17 para 18 anos eu consegui isso ingressei numa das escolas de oficiais da marinha e foi uma alegria uma felicidade muito grande para mim e ali seguiu o meu curso eu me formei ainda muito jovem com 21 anos de idade e aos 22 anos eu lendo um livro chamado o conflito dos séculos ocorreu uma mudança muito grande na minha vida ali eu conheci Jesus Cristo eu conheci o Evangelho e fiquei muito impressionado com a mensagem do livro o conflito dos séculos a respeito da iminente volta de nosso Senhor Jesus Cristo então eu percebi que a partir dali alguma coisa iria mudar iria mudar para valer na minha vida e assim é pouco tempo depois eu morava no Rio de Janeiro eu havia tomado uma decisão quando eu tomei essa decisão eu estava eu estava navegando muito longe eu estava por trás da Noruega lá perto do mar de Bahrein perto da Rússia e eu cheguei então quando eu senti aquele apelo do Espírito Santo no meu coração eu me recordo que eu estava no meu camarote olhando pela minha vigia e eu estava olhando só o céu e o mar e ali eu senti um impacto como nunca havia sentido no meu coração um impacto muito grande um impacto muito forte e foi tão forte que eu resolvi sair do meu camarote eu queria encontrar pessoas eu queria dizer o que estava acontecendo e eu andei por ali por vários lugares mas não encontrei ninguém depois eu voltei de novo no meu camarote eu fiquei ali a experimentar aquele momento que era inusitado na minha vida e eu só depois eu fui entender que eu estava recebendo ali uma uma visita especial do Espírito Santo e estava acontecendo ali ao vivo a minha conversão eu estava sozinho não foi fruto de nenhuma pregação foi fruto direto do apelo do Espírito Santo então quando eu voltei daquela longa viagem eu estava caminhando por uma rua sozinho ali no Rio de Janeiro sozinho e eram quase duas horas da tarde quando eu ouvi uma voz que falava comigo dizendo agora você vai deixar a marinha e você vai ser um pastor e eu parei e olhei para trás não vi ninguém e fiquei assustado com aquilo era uma voz de verdade que falava aqui pelo meu lado esquerdo eu olhei não vi ninguém quando comecei a caminhar novamente novamente a voz falou comigo e disse você vai procurar o nosso colégio falou assim mesmo procura o nosso colégio que você vai ser um pastor eu sabia lá o que era esse negócio de nosso colégio mas aí eu estava semanas depois no porto de Santos São Paulo e ali eu encontrei um jovem estudante de teologia e quando ele me disse que era estudante de teologia eu pensei comigo eu vou ser isso aí e ele então me convidou para conhecer o nosso colégio foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão ele me convidou para conhecer o nosso colégio e aí e ele me trouxe então ao nosso colégio que estava ali em São Paulo na região sul de São Paulo que ainda está lá e ali eu conheci então a escola na qual eu viria anos depois poucos anos depois a estudar e me formar e ser um pastor bom se eu estou falando aqui nesta semana e estou falando a este grupo primeiro nesta primeira audiência é porque eu estou jubilado faz 36 anos que eu iniciei o meu ministério na verdade eu iniciei o meu ministério antes mesmo de formado comecei a trabalhar no ano no finalzinho de 1984 lá no colégio nosso colégio lá em São Paulo a nossa escola nosso colégio e trabalhei muitos anos lá no então IAE depois eu fui pastor rapidamente dois anos em Tapecerica da Serra depois eu fui para o Nordeste o meu ministério neste momento como pastor de igreja foi muito bem sucedido Deus me abençoou neste período lá no colégio nós começamos o culto da mata que ainda hoje está lá foi uma experiência extremamente gratificante poderosa havia um culto da mata na época do do pastor Mosé Esnigre do pastor Jerônimo Garcia do pastor César César do pastor Adernelo que era um culto que se fazia na mata da Superbom ao sábado esse culto deixou de existir e passou a ter um chamado culto da figueira que havia ficou atrás do colégio do do dormitório feminino lá no ia em São Paulo e quando foi o final de 1989 nós começamos então chamei um grupo nós estávamos eu estava fazendo um grupo de oração essa é uma outra história e assim estavam nascendo estavam nascendo os pequenos grupos no Brasil e eu então é levei para lá um grupo de meninos com quem eu fazia os pequenos grupos isso foi no final de 1989 e a partir dali esse culto se tornou realmente um grande símbolo da fé porque coisas interessantes maravilhosas e poderosas aconteceram ali eu me lembro por exemplo de um dia a gente ouve falar na bíblia de um céu aberto e eu me recordo de uma madrugada na qual chovia muito chovia muito e nós costumamos a frequentar o culto da mata ali naqueles primeiros anos e não chovia havia ali uma aliança com Deus eu havia pedido a Deus que não chovesse eu havia lido ali em Tiago capítulo 5 que Elias era um homem igual a nós sujeito às mesmas paixões e que orou para não chover e não choveu e orou para chover e choveu então quando nós começamos o culto pensava seria um grande embaraço se chovesse o que nós íamos fazer ali então começamos a orar a Deus para não chover e isso passou cinco anos cinco anos nós fazíamos cultos ali e nunca choveu chovia antes chovia depois e até chovia durante mas no local onde nós fazíamos o culto não chovia essa foi uma das das muitas experiências que nós tivemos ali depois nós paralelamente nós começamos ali os pequenos grupos nós chamávamos de grupos da chuva serodia e esses grupos foram crescendo nós fizemos uma postilha que depois se transformou num livro está na décima edição e e este deste grupo da chuva serodia foi se espalhando pelo Brasil pelo mundo e nós acreditamos que temos como uma herança uma origem a origem desse movimento de pequenos grupos ele começava ali depois nós fomos para a igreja da Pecerica da Serra como mencionou aqui no início o pastor Oder nós ali implantamos organizamos os pequenos grupos como um sistema e depois nós fomos para o nordeste e ali então realmente os pequenos grupos tomaram forma e foi tornou-se assim um modelo para o Brasil e para a América do Sul eu dizia se estou falando aqui é porque cumpri o meu tempo de ministério o que me deixa muito feliz mas eu nunca imaginava que este tempo chegaria eu sempre achava que a volta de Cristo seria iminente e eu sempre vivi esperando que Jesus voltasse para logo eu não fiz nenhuma provisão fui um pastor juntamente com minha esposa nós servimos a Deus de corpo e alma e bolso não tenho nada eu ainda estou pagando a casa que estou morando e todo o resto nós investimos na obra de Deus minha esposa e eu chegamos a sustentar quatro pastores e não era qualquer salário que nós dávamos para ele nós dávamos o teto para estes pastores para que eles pregassem o evangelho ajudei muitos estudantes minha esposa e eu minha esposa e eu financiamos muitas campanhas evangelísticas das quais eu mesmo e a minha família nós éramos os evangelistas então foi uma satisfação muito grande ter atravessado esse caminho e ter chegado até aqui trazendo no meu no meu coração as marcas da felicidade estou terminando sem nenhuma amargura sem nenhum ressentimento sem nenhuma intriga sem nenhuma queixa eu sou feliz completamente feliz se o inimigo tentou me derrubar e tentou muitas vezes ele não conseguiu e graças a Deus estou de pé e em pé estou aguardando a volta do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo Deus me protegeu no mundo lá fora eu me recordo no dia da minha saída para fazer aquela viagem que os marinheiros fazem depois que se formam fazem uma viagem pelo mundo e eu me recordo naquela tarde e eu estava muito eufórico muitas pessoas na minha rua colegas amigos meus irmãos meus pais o melhor meu pai meu pai era delegado de polícia eu me lembro ele chegando no seu carro dois, três soldados com ele ele foi ali para me dar um abraço e despedir eu tinha ido já me despedir da minha mãe as pessoas falavam para mim mas eu não escutava mas quando a minha irmã mais velha foi se despedir ela falou algo que travessou ali a minha euforia e chegou até o meu coração e ela me disse assim meu irmão cuidado com o mundo bom eu nunca esqueci essa frase e ela continua ecoando no meu coração até hoje não é só cuidado com o mundo é cuidado com toda maldade a maldade pode estar escondida em qualquer lugar inclusive dentro da igreja por isso é necessário nos fortalecermos no Senhor na comunhão na oração no testemunho sou feliz porque Deus me protegeu de uma maneira muito especial eu estive por vários lugares eu olhando pelo retrovisor a minha vida eu fico pensando como eu pude atravessar todas essas tempestades e chegar até este momento Elio White fala de uma outra tempestade que ainda está para chegar é uma tempestade de uma grande apostasia ela falou da primeira apostasia chamada alfa e vem uma outra apostasia chamada ômega eu não sei o que vai acontecer com a igreja eu só sei que a igreja vai triunfar eu não sei o que vai acontecer com esta geração mas eu só sei que Jesus vai voltar seja para qual geração for Jesus vai voltar e pelos sinais não somente os sinais externos os sinais dos tempos mas também os sinais de dentro da igreja a sua volta é iminente sabe o que me assusta meus queridos o que me assusta é ver que o mundo já está pronto para Jesus voltar porque está pronto para o inferno está pronto para a perdição mas a igreja ainda não está pronta para ser redimida é isso que me assusta Jesus ao subir para o céu ele disse recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas este poder do qual Jesus se referia era a chuva serodia a chuva temporã caiu lá no Pentecoste agora nós estamos aguardando a chuva serodia que será o grande despertamento para a igreja para enfim dar poder a mensagem do terceiro anjo nos preparar para passar pelo tempo de angústia e vemos finalmente nosso Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus eu agradeço a igreja eu agradeço a escola adventista eu agradeço ao meu Deus por tudo que ele fez por tudo que a igreja me fez me ofereceu para que eu chegasse até este momento no meu ministério como disse nenhuma queixa nenhuma tristeza nenhuma revanche nenhum ressentimento eu sou feliz completamente feliz estou inteiro de corpo naturalmente considerando a fadiga do material estou inteiro de mente também estou inteiro no espírito minha vida pertence a Deus e a ele toda honra e toda glória quero convidar aqueles que estão participando deste momento e aqueles que quem sabe mais tarde estarão ouvindo esta mensagem a participar comigo nesta oração querido Deus louvado seja o teu nome o Senhor tem uma igreja o Senhor tem um povo é privilégio nosso pertencer a esta igreja e pertencer a este povo nós trazemos em nosso nome a nossa missão adventistas aqueles que estão aguardando o advento de nosso Senhor Jesus Cristo nós trazemos neste nome o nosso destino nós vamos nos encontrar com o Senhor e vamos morar com ele na eternidade pai as coisas estão cada vez mais difíceis conforme já preconizavam as profecias mas por favor salva a tua igreja ainda que o mundo já não possa mais ser salvo pelo menos que o Senhor salve a igreja põe para dentro do teu pavilhão aqueles que receberão o teu Espírito Santo receberão o teu selo e proclamarão a tríplice mensagem angélica perdoa a tua igreja onde tem falhado perdoa o teu povo o teu ministério onde tem falhado mas ajuda-nos pai a não cairmos de novo nas mesmas ciladas do inimigo e a estarmos em pé quando o Senhor voltar abençoa a tua igreja abençoa o teu povo abençoa o teu ministério eu oro em nome de Jesus amém eu oro abençoa eu oro